Cheguei lá na capela, fui fazer minhas orações, pedi o Senhor para aguardar, nos proteger naquele dia. Eu estava assim, colocando a toalha no altar, minha filha chegou chorando, gritando, né, mãe, o Dantley caiu da laje. Pediram urgência para poder fazer a tomografia dele. Durante a tomografia, eu percebi que ele já estava ficando muito ruim e durante a tomografia ele entrou em coma. Eu estava com ele lá, uma noite, uma madrugada, aí eu ouvi, mãe, e eu comecei a chorar, né, e já comecei a ligar de madrugada para todo mundo, o Dantley voltou do coma, ele está falando. Para ter suporte na fé, tem que regar ela em muita oração. Conheça mais histórias como essa no programa Conta Comigo, de segunda a sexta, da meia-noite às duas horas da manhã. Um projeto Juntos Pela Vida. E aí